Que te guardei em paz, porque o adeus é um jazz No sax, tu amei meu jazz, na vida boto fé Já nasceu pra brilhar, não é de incomodar O sol tá para todos, alguns mergulham no mar E em cada silêncio, interna gota no vento Areia desce ao talento, cai a ampulheta do tempo Se o amor é puro, resguarda futuro de quem Ah, eu te juro, presente ou ao mundo As cinza das horas, que aqui não tem volta Se morreu, morreu, ficou guardado na memória Diretoria tá de pé, primo se foi na revolta Dos moleque sofredor, capela não dá ré Careca contra os bolos, abaixada com a dor Kevin cantou, quebrada com a tragédia e retornou Tudo a do mar a pé, cai lágrima, senhor Na areia desce ao talento, na ampulheta do tempo Que te guardei em paz, porque o adeus é um jazz No sax, tu amei meu jazz na vida, bota o fé Que te guardei em paz, porque o adeus é um jazz No sax, tu amei meu jazz na vida, bota o fé Diretamente das periferias do Brasil para o Brasil Estúdio Bidinho, favela É nóis que tá vagabundo Bisco da Bacia, vai!